Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. Os assessores propõem que nas próximas eleições europeias, Portugal tenha três círculos eleitorais, elegendo também pelas regiões autónomas, e ainda que em situações de crise, as decisões caibam somente aos governos regionais. Miguel Albuquerque afirma que estes são princípios defendidos também pela Madeira. E aos Açores e nós. Por isso aqui se está no quadro de proposta de visão que aconteceu mal, eu fui apresentada pelo PSD. Resta saber, se é só o PSD Açores e o PSD Madeira que o desejo, nós estamos à espera de saber qual é a posição do Partido Socialista da Madeira sobre a matéria, porque até agora essa posição é indesistente. Nada dizem sobre as questões cruciais para o futuro da região. Portanto, esta é uma proposta conjunta. Esta proposta, que é dos círculos, mas sobretudo a proposta nos estados de emergência de estar delegadas competências de intervenção na área da saúde e da solidariedade pública por parte dos poderes regionais, não praticamente o legos, consta ainda a proposta de visão constitucional que foi apresentada no Partido Social-Miliano. E há outras muito importantes, vou lhe dar um exemplo. A cogestão do espaço territorial marítimo é fundamental. O mar territorial é também pertença dos medinenses e não faz nenhum sentido, quando não estamos a falar da economia do mar, das decisões que temos que tomar nesta matéria em termos ambientais, alterações climáticas, reservas, gestão dos espaços protegidos, que os governos regionais não tenham competência nesta área. Miguel Alquerque falava esta manhã à margem de uma visita às obras de adaptação da piscina da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva para pavilhão multiusos, um investimento do Governo Regional a rondar o 1 milhão e 900 mil euros, que deverá estar concluído ainda este ano. Em 2024, a Madeira vai ter um sistema de transportes públicos mais sustentável. A renovação de autocarros por versões elétricas ou por veículos com menores emissões de carbono faz parte dos esforços do Governo Regional por uma maior sustentabilidade ambiental. 48% do consumo de energia fóssil é através dos transportes coletivos e no concurso internacional para os transportes coletivos de passageiros. A nossa preocupação manteve-se, portanto, para a Ilha do Porto Santo todos os veículos serão elétricos e também para a rede Aerobas, sendo que será feita uma renovação quase a 100% de toda a frota e mesmo aqueles que não são elétricos são viaturas com baixa emissão de gases de um efeito estufo. Estou a falar da classe Euro 6, com poucas emissões de dióxido de carbono. Porquê que não todos? E lá, porque ainda são muito mais onerosos do que os outros e também, por razões, têm a ver com características intrínsecas da ilha. Nós temos estradas que vão levar a muitos sítios da nossa região, mesmo na nossa cidade do Funchel, que são extremamente íngremes e que as viaturas, dizem os engenheiros, são mais ajustados a outro tipo de viaturas. O secretário regional de Economia explica que a implementação desta rede mais sustentável ainda não aconteceu devido a atrasos e falhas nas cadeias de distribuição, uma implementação morosa que implica a integração de três operadores num único sistema integrado. As empresas que venceram o concurso têm que receber os autocarros e estamos também a preparar a entidade que fará a gestão da integração e interoperabilidade dos diversos operadores. É porque nós vamos ter, é coexistir na ilha, três operadores. Um operador interno, que é o Horácio do Funchel, e um outro operador que fará o transporte para a zona oeste da ilha e outro para a zona leste, incluindo o Porto Santo. E, portanto, nós vamos ter um sistema integrado, bilhética integrada, passo único, e há uma entidade que vai fazer essa gestão e essa chave de repartição das receitas, sendo que vai ser introduzida tecnologia, ou seja, facilitação nos meios de pagamento digitais, enfim, uma forma muito mais aliciante, simples e ágil para a utilização dos transportes. O Rui Barreto falava esta manhã na abertura de uma sessão sobre mobilidade elétrica. Numa iniciativa que abranja todo o território nacional, as MOBI Sessions. O encontro escutou também com a presença de Jorge Delgado, secretário de Estado da Mobilidade Urbana, que elogiou as políticas implementadas na região, nomeadamente no que concerne à rede de postos de carregamento MOBI-E. Tenho a melhor das impressões do trabalho que tem sido feito na região autônoma da Madeira, aliás, numa colaboração com as responsabilidades ao nível do continente, através da partilha deste instrumento de gestão da rede, que é a MOBI-E. Sei bem que as políticas na região não têm a sua autonomia, portanto, seguem o seu caminho, mas temos este elo, este cimento cola que nos liga, que é a MOBI-E, que é uma entidade gestora da rede, que é elogiada por toda a Europa. É das coisas boas. Quando se vai lá fora, as reuniões ao nível da União Europeia, é perceber que todos percebem que, em Portugal, conseguimos desenvolver um modelo estruturado, um modelo simples de utilizar, um modelo universal, onde se carrega com um cartão, como o cartão multibanco, e, portanto, eu diria que estamos a caminhar no sentido certo e, na região da Madeira, com toda a colaboração, conseguimos que também aqui pudéssemos ter em todos os municípios já pelo menos um posto de carregamento, o que significa que nos 308 municípios de Portugal todos os municípios têm pelo menos um ponto que queremos aumentar e agradeço à região da Madeira todo o trabalho que tem feito nesta matéria. Para Rui Barreto, estas elogios são justos. Acho que são elogios justos, porque, de facto, o Governo Regional da Madeira tem vindo a prosseguir uma política de incentivo à mobilidade elétrica, uma política muito consistente, permanente e continuada e que vamos continuar a investir. Nós temos já na região, na rede pública de mobilidade elétrica, ou seja, postos de carregamento, uma rede de 54 postos de carregamento. Temos uma cobertura territorial em todos os municípios e temos vindo desde 2019 uma política muito forte de incentivo a aquisição de veículos elétricos, que se iniciou justamente na Ilha do Porto Santo com o projeto do Smart Fossil Free Island, e que tem vindo a crescer progressivamente e vamos atingir, no final deste ano, já um investimento na ordem dos 5,5 milhões de euros e já foram apoiados mais de 1.021 viaturas, os últimos dados, através do programa Prime Ram. Nós temos 1.250.000 no orçamento. Vamos abrir em duas fases. A primeira iniciar-se-á já em maio, primeira fase, com metade do valor, 625, e outra mais para o final do terceiro trimestre. E vamos combinar o Prime Ram, que é o incentivo aos elétricos, com o programa, o PRIAMF, que é um programa em que também se primeia o abate de viaturas em vindo vida. Jorge Delgado entende ser primordial e intervir na mobilidade no esforço de combate às alterações climáticas, sendo que representa cerca de 25% das emissões de gases com efeitos de estufa. A estratégia da mobilidade é mais vasta do que esta questão da mobilidade elétrica. Eu diria que nós temos indícios e dados que nos dizem que desde 2010 até 2050 nós teremos necessidades de mobilidade que podem aumentar mais de 2,5 vezes. Nós temos que fazer três coisas. Temos que, por um lado, pensar no modelo das cidades, a organização de trabalho, para tentar evitar algumas viagens que são potencialmente desnecessárias. Temos que mudar o modo como nos movemos. Não podemos andar todos no nosso carro individual. Temos mesmo que fazer o transporte público em espinha dorsal da mobilidade. E depois temos que, de facto, melhorar a qualidade dos meios que usamos, nomeadamente através da eletrificação dos sistemas de transporte. Temos que fazer esta aposta na transformação, na transição por mobilidade elétrica, atuando nos vetores que são fundamentais. Por um lado, alguns incentivos que as pessoas mudem o modo e criarmos as condições de infraestrutura para que seja fácil e que as pessoas tenham confiança quando fazem a opção e decidem alterar o seu veículo para um veículo elétrico. A nível dos incentivos, o Secretário de Estado revela que o Governo da República está a ponderar fazer alterações. O incentivo à aquisição de veículos elétricos tem existido e este ano irá a continuar. Nós estamos a avaliar até que ponto é que esse incentivo, na medida em que a taxa de crescimento dos veículos é de facto muito grande, para lhe dar um número, nós temos em março deste ano mais 88% de carros elétricos vendidos do que tivemos no ano passado. Enfim, não há nenhum incentivo que conseguisse acompanhar este ritmo. Dentro das políticas de incentivos, estamos a ponderar, perceber se não deveríamos alterar o formato do incentivo em vez de incentivarmos alguns compradores de carros elétricos, nunca serão todos que conseguimos apoiar, apoiarmos de uma forma mais generalizada o preço de consumo da energia para a mobilidade elétrica, reduzindo as tarifas e apoiando financeiramente essa redução. Um apoio que, dessa forma, seria transversal a todos os utilizadores. Por cá, Rui Barreto adiantou que o Governo Regional está a ponderar alargar os incentivos no setor dos transportes públicos, também para os TVDE e o setor do táxi. As mobisessions são ações dedicadas ao esclarecimento de dúvidas e sensibilização sobre mobilidade elétrica nos municípios e contam com o apoio das cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Continente, bem como dos Governos das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Foi esta manhã apresentado o Plano Regional de Saúde 2030 numa cerimónia presidida pelo Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, que entende que este é um dia especial. Hoje é um dia especial porque é o dia que vamos, de facto, fazer a apresentação pública do Plano Regional de Saúde 2030 e aquilo que é a nossa preocupação é continuar a trabalhar para a nossa população. O Plano Regional de Saúde 2030 tem vários objetivos. Em primeiro lugar, um compromisso do Governo Regional para com a sua população, com uma atuação e intervenção em tudo o que está sinalizado para que possa ser, de facto, objeto de abordagem para melhorarmos os nossos indicadores da saúde. É um compromisso pela segurança total, é um compromisso pela qualidade total, é um compromisso pela acreditação total do sistema de saúde. Este Plano de Saúde que se prolonga até 2030 está assento em quatro eixos principais, a promoção, prevenção, proteção e progresso. O Plano Regional de Saúde tem quatro eixos, o da promoção da saúde, o da proteção da saúde, o da prevenção da saúde e o do progresso da saúde. O do progresso da saúde tem a ver nos espaços físicos que são previstos, das novas unidades, na reabilitação e requalificação que estamos a fazer das novas unidades. Temos o novo Hospital Central do Estado da Madeira a partir de 2027, temos a nova unidade do local de saúde do Porto Santo a partir de 2025, temos formação e diferenciação dos nossos profissionais, temos uma melhoria dos nossos dispositivos médicos e mediológicos, como sejam a robotização cirúrgica e o aparecimento da tomografia de emissão de positrons e, acima de tudo, por outro lado, os aspectos da segurança e da qualidade da nossa prestação porque estamos a tratar cada vez mais uma população com acesso à informação e, naturalmente, que neste plano regional de saúde um dos aspectos também fundamentais é a nossa comunicação com a nossa população. Nesse sentido, a Direção Regional de Saúde procura, de uma forma simples, mas de uma forma direta, estar continuamente a informar a nossa população sobre o que é a realidade da saúde regional e aquilo que está ao dispor da nossa população e que é assegurado pelo nosso sistema de saúde. O Governante Copaste da Saúde adiantou ainda que o bastonário da Ordem dos Médicos visitará a Madeira na próxima, na segunda, aliás, semana de maio, a altura em que serão apresentadas algumas linhas de pensamento da região para a área da saúde. Temos falado e temos neste momento no dia 11 e no dia 12 de maio a visita do bastonário Caros Cortes onde irei, de facto, apresentar algumas das linhas de pensamento do Governo Regional no que diz respeito à área da saúde, nomeadamente no que diz respeito ao número de vagas e à atribuição de vagas para a região autónoma da Madeira. Essa mesma linha de pensamento foi apresentada numa reunião na hora dos médicos no dia 19 à noite em Lisboa e aqui posso dizer que a Madeira também será pioneira nas soluções que vai apresentar conjuntamente com a ordem dos médicos. Quando é que é a próxima reunião? A próxima reunião provavelmente será na altura em que o bastonário vai estar cá, o doutor Caros Cortes estará, portanto, 11 a 12 de maio. Ramos aproveitou ainda para tranquilizar a população relativamente ao caso de lepra que foi identificado na região. É um caso importado de um país em que essa doença ainda é uma realidade, mas também há pouco tempo, há cerca de 2, 3 anos, nós tivemos casos importados de sarampo de pessoas imigrantes que vieram para o Funchal e nessa altura tivemos que, digamos que, avaliar cerca de 700 pessoas e seguir cerca de 700 pessoas pela transmissibilidade da doença do sarampo que é completamente diferente. No caso da doença de antes, neste momento, há já um progresso no que diz respeito à terapêutica, não precisa de nenhum isolamento, até porque quando a pessoa já está a ser medicada já não transmite a doença, portanto, não é um problema de saúde pública neste momento, seria talvez um problema de saúde pública se eventualmente não fosse detectado, mas o sistema de saúde está alerta e tem que detectar todas estas situações. A cerimónia desta manhã de apresentação do Plano Regional de Saúde 2030 decorreu no âmbito das comemorações oficiais do Dia Mundial de Saúde que se assinalou no início deste mês a 7 de Abril. José Gomes acredita que o confronto com o Famalicão este sábado é o jogo da reviravolta a partida que poderá colocar o Marítimo fora dos lugares da despromoção da Primeira Liga pela primeira vez nesta época. tem tudo para ser um bom jogo de futebol o Famalicão é uma equipa muitíssimo bem organizada o Famalicão tem bons jogadores e tem feito bons jogos nós também procuramos jogar e tentar na medida do possível aproveitar os jogadores que temos para servir o futebol com alguma qualidade portanto acho que tem tudo para ser um bom jogo eu acho que este é o jogo é o jogo na medida em que considerando no futebol tudo é possível mas considerando a dificuldade também nós temos um jogo muito difícil na deslocação do Famalicão mas o Estoril também tem e portanto convencido se conseguirmos ganhar será será o jogo porque pode possibilitar pela primeira vez estar fora da zona de Chico. O Estoril Praia que ocupa o 15º posto a primeira posição de salvação tem mais 3 pontos que o Marítimo e enfrenta este sábado o líder Benfica o técnico do Marítimo na divisão ao encontro da 29ª jornada da 1ª Liga afirmava que o descanso é para quando as coisas estiverem resolvidas quando acabar a época mas há algo que entretanto o inquieta. Desde que eu cheguei só empatamos fora o que para mim me inquieta me inquieta e portanto o caminho é o que eu referi é o pragmatismo absoluto em relação àquilo que é necessário fazer para poder vencer o Flamalicão concentração máxima em todos os momentos de organização defensiva e eficácia nas oportunidades que iremos ter e portanto o mais importante é estarmos consistentes para poder ganhar porque há essa diferença entre aquilo que a equipa fez em casa e os pontos que foram conquistados fora também é verdade que tivemos muitos jogos fora que fizemos o suficiente para não ter perdido e alguns deles fizemos o suficiente para ter ganho e pronto aconteceu sempre um ou outro detalhe que nos desviou da conquista dos três pontos há que juntar essa concentração máxima no próximo jogo Os madeirenses ganharam outro fogo na luta pela sobrevivência no principal escalão na última jornada ao vencerem 3 a 1 na recepção ao Passos de Ferreira mantendo-se no 16º posto o lugar que dá acesso ao playoff de manutenção com 22 pontos amanhã o marítimo visita pelas 3 e meia da tarde o Flamalicão que ocupa o sétimo lugar com 39 pontos já esta tarde é um nacional que recebe o Feirense em mais uma jornada decisiva na luta pela permanência na segunda liga o jogo está marcado para as 6 da tarde e após 5 derrotas consecutivas é encarado como uma final com os alvinegros sedentos por uma vitória que o técnico Filipe Cândido acredita que vai chegar o nacional vai ganhar amanhã 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 o que é que eu lhe digo pode continuar a insistir segundo o treinador para esta vitória que a Pergoa é preciso que os alvinegros estarem mais fortes na verdade os resultados não têm sido o que mais pretendíamos mesmo assim conscientes da dificuldade fundamentalmente do encontro da amanhã mas com muita vontade de fazer as coisas acontecer no inverso daquilo que têm sido ultimamente os resultados sermos fortes sermos uma equipa que nos momentos certos se torne mais eficaz do que aquilo que têm sido e que de alguma forma no fim sejamos mais fortes do que um adversário difícil nós vamos continuar convictos consistentes naquilo que o trabalho diz respeito e acreditar que dessa forma vamos ser capazes já de ultrapassar o adversário esse tem sido o espírito sempre que nós temos tido desde o primeiro dia porque não passámos só dificuldades agora já passámos dificuldades noutras alturas conseguimos todos juntos ultrapassar e é dessa forma que a equipa está a pensar Nacional de Feirense esta tarde às seis com arbitragem de Bruno Vieira